Fala galera do canal do Droid, beleza? Hoje o vídeo aqui é rapidão, só pra mostrar o negócio que eu achei aqui pra galera do S5 É um pacotão de tudo que você precisa pra turbinar seu S5 Junto com esse vídeo aqui que eu postei sobre os recovers Instalou o recover customizado? A maioria dos links que eu vou mostrar aqui agora são arquivos que você vai instalar pelos recovers customizados, ok? Chega comigo aqui que eu vou mostrar mais ou menos como funciona Essa página aqui no XDA tem muita coisa bacana pro S5 Aqui são as ROMs estoques, as ROMs de fábrica Aqui tem um link de várias, ó E vai tá sempre atualizando Até ROMs customizadas, é... Odexadas estão aqui Aqui as ROMs customizadas, ó Várias ROMs customizadas Não digo todas que tem no XDA estão aqui Mas as melhores e as mais baixadas estão aqui, ó ROMs muito, muito boas Tem mais ROMs por aí, gente Não estão todas aqui Mas tem muita ROM bacana aqui se vocês quiserem mexer Até até o NETROM aqui, ó Faz tempo que eu não via ROM dele É um cara que conversava muito O que mais? As ROMs AOSP Baseadas no código fonte Pode vir aqui, ó A CARBON, LUC A CIANOGEN Todas elas são baseadas na CIANOGEN, né? E se procurar mais pelo XDA tem mais aqui Aqui kernels, aqui brincadeira fica legal, hein? Pra quem souber configurar Vários kernels legal aqui, ó Pra você tirar seu aparelho mais rápido Mas kernels você tem que saber Configurar certo pra não dar pau Olha aqui o kernel do Fawkes Esse cara aqui, ó Fawkes é o cara dos kernels Ele tem kernel pra vários aparelhos O cara é muito bom Tem muito kernel aqui, galera Se você instalar Aplicativo que Que mexe direto com o processador Você consegue baixar o clock Aumentar o clock Fazer overlock Quando desligar a tela O processamento ir lá embaixo Pra economizar a bateria Meu, é muita coisa legal Tools aqui, ó Várias ferramentas legais também, ó Pra fazer backup do e-mail Ah, falar em fazer backup do e-mail É sempre bom fazer backup do e-mail Quando for mexer com essas paradas Pra não dar É difícil dar merda Mas sempre pode dar Quem quiser fazer backup do e-mail Esse vídeo aqui, ó Pode assistir ele E vou deixar na descrição também É bom Ó, o Odin Várias coisas legais aqui O guias aqui Muitos guias e instalações Vale a pena ver Pra quem tá querendo aprender a mexer Vale a pena ver Recovers customizados Você viu que eu fiz Sobre o TWRP Eu fiz Sobre o Fios Eu fiz Tem o CWM também Outra coisa bacana aqui, ó Temas Muitos temas legais Pra mudar a cara mesmo Do seu aparelho Cara, eu vi isso aqui Eu falei Vou ter que fazer um vídeo Disso aqui Pra galera do S5 Então galera Mais ou menos Isso aqui mesmo Agora que vocês tem O vídeo aí Que eu fiz Sobre o Sobre Recover customizado A maioria desses arquivos Aqui você vai instalar Ver Recover customizado Então não tem segredo É só clicar aqui Procurar Instalar Configurar E aproveitar E a gente vai ficando aqui Galera Se gostou dá um joinha Se não gostou dá um joinha também Se inscreva no canal do Droid Pra ficar ligado No que vem por aí Se inscreva no site DoDroid.com E a gente já vai Já sabe né Respeite seu pai e sua mãe Se beber Não dirija Sexo Só de camisinha Não use drogas E fiquem com Deus Fui Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí